Salve, salve rapaziada, beleza? Estamos de volta aqui, hoje a gente vai fazer a gameplay com essa moto da Suter 500 MMX 2017 Ela é uma moto lendária, né? Ela é moto só pra competição, essa marca não tem moto pra pista, né? Pra cidade, é só pra corrida, pra pista, né? Pra eventos Vamos lá pra ficha técnica dela, ela tem 576 cilindradas, 4 cilindros, né? Dois tempos Só que ali a potência e torque fica meio ali, né? Eles não sigiram, né? Eles não divulgaram Mas é uma moto muito bonita, né? A Suter 500 MMX, o nome da moto, estranho, né? Mas beleza, vamos lá, comprar ela aqui, ela custa 2.625.000, não é a moto mais cara do jogo, mas é carinha, né? Dois milhões, a gente tá com 19 milhões ali e tá com um pouquinho de dinheiro aí, né? Tem que juntar mais Já fiz um vídeo aí, como ganhar bastante dinheiro aqui no Ride 4, beleza rapaziada? Então, olha lá na playlist lá da gameplay que tem lá, como ganhar bastante dinheiro aqui no Ride 4, beleza? E se você tá chegando agora, já deixa aquele likeão, se inscreve aí se não for inscrito, dá essa moral pra nós Fechou? Então vamos lá, já pra aquele teste E não esqueça de, na playlist, rapaziada, tem vários grupos de vídeo lá na playlist Que tá bem bacana, tá? Se você não assistiu, corre lá, assiste Comenta lá, deixa teu comentário que eu vou estar respondendo também, beleza? E é isso aí Por enquanto, falta poucas ligas agora, rapaziada Falta, acho que 9, 9 ligas Pra gente desbloquear lá uma outra parte das ligas lá Que é a Liga Finales Que eu tenho certeza que é lá que vai ter As pistas de reta, né? Se lá não tiver, infelizmente o jogo não vai ter nenhuma pista de reta Talvez venha alguma atualização ou DLC que a gente tem que pagar Mas se lá não tiver, lá é a minha única esperança Se lá não tiver Não vai ter mais, né? Beleza Vamos lá pra aquele teste bolado Nossa Senhora Esse bichinho parece que é bruto, hein? Nossa Deus Parece ser bem bruto a motinha aqui Dois tempos, né, mano? O barulho dela Quatro cilindros, dois tempos, mano Malandro do céu Eita preula Quase que não caiu aqui Mano, essa motinha aqui vai Ai, 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 ai Ah, nosso Deus O bonequinho caiu engraçado agora Posso estar falando besteira Mas essa mota aqui vai beirar nos 300, mano Posso estar falando besteira Mas essa motinha vai beirar nos 300 Só pela ignorância que ela está aqui Essa motinha vai beirar nos 300 Posso estar enganado Mas beleza, vamos lá Nossa, mano Tá, pô Já deu 230 aqui, viado Cê é louco Eu acho que essa motinha vai beirar nos 230, hein? Vamos ver, vamos ver Olha, a moto sai empinando, velho Muito forte, velho 240 já deu 206 Falei, mano Falei que essa moto ia beirar nos 300 Falei Vai beirar nada Vai passar dos 300 essa moto aqui Chima não Pelas barbas do palco Já deu 300, mano Cê é louco 500 cilindrados, mano Que porra é essa? Nossa, a Shimano Mas que vara verde, viado Também uma 500 cilindrada Não tem nem estrutura Pô, viado Cê tá doido Mano Deu 300 a motinha, mano Mano É muito forte essa moto, cara Ela é até difícil de controlar Ai Eita preula Não, a moto é canhão, velho Canhão 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 da NASA Mano Deu 300 e bang Eu não consegui nem ver, mano Cê é doido O bagulho é dois tempos ainda, hein Eita porra Ai Mano O bagulho é muito forte, velho Fica shimano Fica shimano demais Deu 315 e 6 316 316 Cê é doido, papai Que motinha é essa, mano? Muito forte, velho Muito forte Olha isso, velho Ela dá 300 assim Coisa de Coisa de segundos O problema é que ela shimano muito Nossa, 317 Bateu antes da nossa metinha Vamos tentar pegar uma embala aqui Calma aí Aqui tem uma descida Vamos ver, vamos ver, vamos ver Agora, agora 317 Ela já deu Ai Quase que eu errei Ela começa a shimar, velho Muito leve 317 318 Tá Porra Mano Do céu 318 E essa moto Dava uns 320 É que faltou reta, mano Que motinha Dá pega, velho Tá Porra Agora Minha moto me surpreendeu Agora, hein Mano Não é possível que essa moto É 500 cilindrada, mano Não Não é possível Que isso, mano 500 cilindrada Dá 320 Que porra é essa? Que maco é essa, mano? Eu quero ir lá na marca dela Cadê a marca? Suter E só tem uma só, cara A marca dela Suter Só tem uma 500mm, cara Ela é 576 cilindrada Moto lendária Também Faz justo, né? Moto lendária 500 cilindrada A moto dá 320 Quase, mano Você é louco 2017 A motoca Não tem mais informações Nenhuma ali A potência A torque Não tem nada Mas a moto é muito forte, cara Peso não tem 4 cilindros Dois tempos Então é isso aí, rapaziada O teste hoje foi com essa moto aqui Da marca Suter O nome dela é 500mmx Beleza? Se você gostou Deixa aquele like aí Se inscreva Se não for inscrito Dá essa moral pra nós Beleza? E é isso aí Não esqueça de passar na playlist Lá O vídeo tá acabando aqui Já dá um pulinho na playlist Lá Assiste os vídeos da playlist Lá Tá bem bacana Criei com todo carinho Pra vocês lá Assistir Beleza, rapaziada? Então é isso aí Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Valeu Fui 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 Fui